Olá, amigos, arteiros e arteiras de todo o Brasil, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Arte que Faz, esse programa que é realmente um privilégio fazer, para trazer para vocês sempre técnicas artesanais diferentes, para vocês se inspirarem, então é uma alegria, cada gravação eu sempre falo, é uma alegria estar aqui com vocês, muito obrigada, viu, pelo carinho, e hoje vai se preparando aí, porque o clima aqui está animadíssimo, o convidado é muito especial, como todos que vêm aqui, mas ele é uma figura, e a gente tem o maior prazer de receber o Marco Venturelli, essa figura aqui, que bom te receber de novo. Obrigado, obrigado pelo convite, você é sempre muito bem-vindo, muito. Obrigado, agradeço. Para variar, você vai fazer um super trabalho aqui para a gente, hoje é a pintura em vidro, né? Isso, a pintura em vidro, esse vidro aqui, a escolha dele foi porque ele está muito na moda, tá? A gente encontra pelo centro esse vidro em todo lugar, ele é usado para decoração de casa, ele é usado para decoração de eventos, tá? Então eu trouxe uma ideia simples que todo mundo pode fazer, um efeito bem romântico, bonito, romântico, está na moda, né? E que todo mundo gosta desse estilo. Todo mundo gosta. Aí o pessoal pode incrementar, eu optei pela decopagem, mas quem sabe pintar, pode pintar as flores, o importante é aproveitar a ideia e esses vasos aí que estão super na moda, então a gente vai... Divirindo o que você falou. Dá para pôr em decoração de festa, né, também? Isso, depois me lembra de eu explicar no final o que a gente pode fazer com ele aí. Dá para fazer muita coisa. Não confundir. Mas antes da gente começar, eu quero te dar parabéns, deixa eu te dar um beijinho. Que dá um beijo mais especial aí, né? Porque eu estou muito orgulhosa de você, viu? Estou dando parabéns para ele porque ele, olha só aqui, ele ganhou o Prêmio Artesão do Ano, aqui de 2014, lá no evento do Marcelo Dargan, o que deixou ele muito feliz e com certeza a nós aqui do Arte Que Faz, a mim especialmente e a todo mundo, todos os admiradores, os que amam o trabalho dele, também muito felizes. Parabéns, você merece. Obrigado. Eu sempre falo que você é um guerreiro, um batalhador no artesanato. Foi uma surpresa, a gente não sabia de nada, eu e mais quatro pessoas, mais quatro artesãos, a gente não sabia, o Marcelo fez essa coisa, né, maravilhosa de... Essa homenagem. De escolher cinco artesãs, de acordo com o conceito dele e eu fui um deles. E você também faz parte disso, assim como todas as revistas, os programas de televisão, as produções todas, gente, alunos, sabe, pessoal de loja, tudo, tudo isso faz parte da minha vida, faz parte desse meu caminho. É, faz parte desse seu talento. Eu levou isso tudo a vocês e eu não vou chorar. Não vai chorar, não vai chorar, mas é tudo de alegria, né? É, de alegria, só tenho que agradecer sempre as portas que vocês todos abriram para mim, confiando no trabalho. Não, precisa agradecer. E eu consegui, a partir daí, ir crescendo cada vez mais. Graças a Deus, que ó, que Deus abençoe sempre o seu talento e a sua vida, viu, porque você merece. Obrigado. Ele ganhou, mas também ganhou, foram cinco, né, homenageados, como artesão do ano. Eu não me lembro o nome de todos. O Davi Jansen, a Cristina Mota. Cristina Mota, a Cris Tórquia e Wagner Reis, eu não conhecia o rapaz, um trabalho assim maravilhoso. Todos muito merecidos, parabéns. E teve uma menção, eu quero agradecer o Dagan, que agora eu não consegui falar, pelo que ele fez pela nossa classe, de dar um prêmio desse especial para a Meire Barbosa. A Meire Barbosa. As pessoas sabem o que aconteceu. E, para a gente, é como se ela fosse a grande homenageada, e ela é. Uma pessoa maravilhosa, que teve o seu trabalho aí dado uma pausa, a gente espere que ela volta. Foi uma coisa maravilhosa que ele fez. Olha, Dagan, muito obrigado. A Meire merece também, né, todos os nossos aplausos, todo o nosso carinho, que também é uma artesã que muita gente admira, mora no nosso coração e recebeu lá uma homenagem especial. Foi muito, muito. Ela está um pouco afastada, mas daqui a pouco... Se Deus quiser, ela está de volta. Volta com tudo, e Deus quer, né? É uma pessoa que faz falta. Isso aí, parabéns, viu? Mas antes de começar aqui, esse vaso de vidro lindo que ele vai fazer, eu quero dizer aquilo lá. Você entra no nosso site, no www.artequifaz.com.br, ou na nossa página do Facebook, confere toda a lista de materiais, e o passo a passo por escrito, e presta atenção agora aqui, que o trabalho vai ser bonito. Vamos lá, então? Vamos começar. Então, o negócio é o seguinte, nós vamos fazer um trabalho em vidro, mas você pode fazer esse mesmo trabalho em cerâmica, pode fazer em madeira, tudo. A gente está optando em fazer aqui pelo vidro, por aquele ponto que eu disse. É um material que está na moda agora, então a gente vai aproveitar aí o que está disponível de forma fácil. Então vocês vão lavar o vidro com água e sabão, sempre. Vão limpar bem o vidro com álcool, tá? E aí a gente vai aplicar duas demãos de primer. O primer, como que ele deve ser aplicado? A gente aplica uma demão nele ou de pincel ou de esponja, aguarda de três a seis horas, tá? E aí você aplica a segunda e espera pelo menos 24 horas para trabalhar. Então tem que esperar. Pode até, se você tiver vários vidros, você pode até aplicar primer em tudo, colocar no armário e ir trabalhando devagarzinho, mas ele precisa de uma secagem de 24 horas na última demão para depois você começar a trabalhar. Senão ele está seco por cima, mas não está preparado e vai soltar. É isso, é importante. Então eu dei a primeira demão aqui, eu vou dar uma pincelada com ele. A pincel para vocês verem, tá? As pessoas passam e falam, ele não está ficando muito branquinho. Ele não está ficando muito branquinho, mas ele não tem que ficar branquinho. Branquinho tem que ficar tinta, ele é uma preparação de fundo. Existem primers hoje em dia até coloridos. Ele marca um pouquinho mesmo, isso é normal, isso é uma base para pintura, gente. Não tem que ficar branco. Não, as pessoas, eu tive uma aluna que ela deu oito demãos e primer, enquanto aquilo não ficou branco perfeito, eu falei, não filha, por favor. Não, então não se preocupe. Não precisa tanto. Ou vocês podem aplicar com uma esponjinha macia, tá? É uma forma que eu gosto muito também. Vem aplicando, ele fica um pouquinho mais grosso. Ah, demão de baixo foi isso. Vem dando um esponjado na peça todinha. Lembrando, dá uma demão, aguarda de três a seis horas, dá a segunda demão e aguarda vinte e quatro horas pelo menos. Feito isso, esperamos as vinte e quatro horas de secagem, a gente vai pintar nossa peça. Eu estou usando aqui a tinta acrílica branca, fosca. Então a gente vem, dá de duas a três demãos. E esse pincel? Aproveitei. Ele é um pincel chato, macio, tá? Um pincel de cerda. Vocês podem usar qualquer pincel. Eu sempre faço uma ressalva, pra todo mundo eu comento. Não usa aquele pincel de cabo amarelo, gente, pra fazer pintura. Aquilo é pra dar efeito, é pra você passar uma base, tá? Pra você dar um efeito espirradinho, pra você fazer uma pátina. Aquilo é um crime na pintura. Ele risa toda a pintura, não vai ficar bom. Não é pra fazer assim. Então as pessoas chegam pra mim e falam, olha, eu fiz o trabalho, meu trabalho não fica bonito, a cobertura não tá bonita. Quando eu vou ver por quê? Tá lá o pincelzinho, baratinho, mas que não funciona pra isso. Pincel pra pintura sempre tem que ser bom, tá? Pincel bom, você faz a pintura, você passa a verniz, você aplica um craquelê, você faz tudo com ele. Então vocês vão dar de duas a três demãos na peça. Aguardando secagem entre uma demão e outra. Deixa ficar bem sequinho também. A paciência aqui é algo que se faz necessário, tá? Você tá trabalhando com vidro, né? O vidro não tem aquela aderência que a madeira tem. Então se a secagem da tinta não for boa, na hora que você for aplicando outra camada de tinta ou qualquer coisa por cima, corre o risco de soltar embaixo. Estraga. Tá? Eu tô aqui com duas demãos nesse vidro. Poderia ter dado uma terceira pra ficar perfeito? Poderia, mas eu já falei que eu gosto de trabalho manchado. Aí ele fica branquinho, mas é aquele... Ele fica. Como eu vou manchar, eu não quero ele todo branco, ainda vou manchar. Não tem problema nenhum se ele ficar meio marcado. Eu estou aqui, olha, com uma esponja marinha. Essa daqui é até uma... Faz de conta que é, né? Eles estão agora criando esses produtos aqui. Que a esponja marinha, ela tá proibida de ser coletada. Ela é coletada há pouquíssimo tempo durante o ano. Então eles criaram essas esponjas. São sintéticas. Essa daqui é de papel, por incrível que pareça. Deixa eu ver. Tá? Ah, tá. Muito fácil de achar em drogaria. É fácil. Ela é perfeita. Então a gente molha, ela encharca de água. A gente aperta pra retirar toda a água. E eu vou pegar Betume Colors Base Madripérola. É esse produto aqui que eu vou trabalhar agora. Tá. Tá? Eu posso trabalhar também com a tinta acrílica metálica branca. Mas a tinta acrílica metálica, ela é mais viva. O Betume Colors é mais suave e é o que eu quero aqui. Então eu venho batendo, olha, deixando aparecer o fundo branco fosco da tinta acrílica. Eu não vou cobrir tudo isso daqui, não. Tá? O que eu preciso aqui é desse manchado. Olha, eu vou virando a esponja com a tinta. A esponja está úmida. Vai fazendo esse trabalho. Então ele vai me dando esse efeito aqui. Vocês entenderam por que eu não me preocupei de deixar o fundo branco perfeitinho? Não tem necessidade mesmo, né? Não tem necessidade nenhuma. E vai ficando, parece que está meio prata. É, ele é base madri-pérola, né? Ele tem um tom meio perolado. Perolado. E algumas pessoas já perguntaram, falaram assim, olha, depois de uns dias ele ficou um tom de pérola mesmo. Dá uma amareladinha bonitinho, muito sutil, muito leve. Falei, a ideia é essa. E é um efeito tão bonito que você pode fazer tão fácil. Lembra casamento isso, né? Lembra isso. Lembra casamento? Lembra bodas. Casamento, bodas de prata. O bodas tem o prata, né? Tem o dourado. Pode fazer o dourado de bodas de ouro. Isso. Aqui eu estou aplicando e venho aplicando tudo. É muito rápido. Deixou secar. A secagem dele também é bem rapidinha. Quanto tempo, mais ou menos? Isso daqui vai depender do tempo, né? Do tempo que tiver. Mas no máximo, rapidinho. Isso daqui é 15, 20 minutos com secador, então é um susto. O betume colors, ele seca muito rapidinho, fácil de trabalhar, a base de água também. Mas aquele está praticamente sequinho. Você ainda vai fazer a decupagem, mas olha só esse efeito com o quanto que está bonito. Ele já está bonito. Quem quiser deixar uma coisa assim também pode. Isso numa garrafa de vidro fica muito bonito. É bonito. Agora a gente pega um guardanapo. Eu estou trabalhando com guardanapo. Vocês podem trabalhar com papel, vocês podem trabalhar até com tecido. Recortando flores de tecido, tudo. Eu estou aqui no guardanapo. Então eu peguei um guardanapo aqui. Floral. Floral, romântico também, né? Olha, bem cara de chebe, né? Não tem jeito, agrada mesmo todo mundo. Ele está mudando, a gente está tendo variações. O retrô, ele está trazendo o chebe, ele está trazendo o provençal de novo. O provençal nunca saiu, mas agora está vindo o provençal junto com um estilo bem romântico, com floral junto. Agora já está entrando o estilo do cottage, né? Cottage. Que é aquela pintura floral da Europa, que agora a coisa está ficando boa. Nossa, ele... E tem estilos, né? Muito lindas. Então eu peguei um guardanapo desse aqui com uma tesoura e recortei. Olha como a televisão é bom. Já está pronto. Já está pronto aí. Você fez uma mágica, porque na mágica já está certo. Aqui é um trabalho de paciência, tá, gente? Todo mundo que trabalha com guardanapo sabe. Você vai pegar uma tesourinha afiada, vai recortar todo o guardanapo bem bonitinho, toda a florzinha bem bonitinha, olha. Que é bem delicadinho. É bem delicadinho, tem um pouquinho de paciência aqui. Recorta ele todinho, a flor, e essa flor que a gente vai aplicar. Ali eu usei seis desenhos. E a montagem ela é toda desigual. É, porque fica uma maior, outra... Ela é para um lado, ela é para o outro, você vai virando... Que é isso que deixa bonito também. O estilo que está se usando hoje em dia, que eu acho, assim, fantástico, é a estamparia. Aquela coisa de colocar uma florzinha no meio e fazer um monte de rococó em volta, tipo medalhão, tudo. Isso ainda está na moda? Está. O romântico, ele pega tudo isso. Mas o que a gente está vendo surgir cada vez com mais força, vindo de fora, e os artesãos aqui estão, abraçaram, bacana, é o estilo estamparia mesmo. Então, a gente faz tudo jogado. Está fazendo muito sucesso. É no tecido, é na madeira, é chique para caramba. É chique. Aí a gente faz o quê? Retira os dois papeizinhos que vêm junto no guardanapo, tá? Você tira essas partes? O pessoal sofre muito para retirar essa última película aqui, olha. Não precisa sofrer mais, não, gente. Se não quiser sair, vocês pegam um pedacinho de fita crepe, encosta aqui em cima sem dó e puxa. Ah, é? Ele vai rasgar e ele solta todinho. Ai, que dica, amor. Bonitinho, tá? Você põe um pouquinho. E não precisa ter medo. Põe um pouquinho. Eu aprendi com uma aluna isso. Você não tem unha, né? Não tem... Não, porque tem guardanapo, porque... Não é nem unha, né? Às vezes é... A gente sofre muito. Habilidade. Eu trouxe dois aqui recortados, porque eu vou explicar duas maneiras de vocês aplicarem a decopagem. A maneira tradicional e que me perguntaram o que eu tanto falo em Facebook, falo por aí, o que é a decopagem texturizada. Esses nomes, gente, a gente acaba colocando nomes para a gente distinguir o que a gente vai ensinar em aula. A decopagem texturizada nada mais é que o guardanapo todo amassado. O pessoal se preocupa tanto em deixar e não deixar nenhuma ruguinha, a gente amassa o guardanapo, ele fica inteiro enrugado. Essa aqui é a decopagem texturizada. Isso, e fica bem bonito, né? Olha, aqui já está sequinho aquele betume que eu apliquei, tá? Ó, você vê, ó, foi rapidinho, nem 10 minutos. A gente já vai aplicar a nossa decopagem. Então a gente vem com a cola de decopagem e passa na área que a gente vai colar. As pessoas estranham que eu passo a cola de decopagem sem marcar o tamanho do desenho, nem nada. A cola de decopagem, ela seca, fica transparente e depois nós vamos invernizar a peça. Então qualquer manchinha de cola vai desaparecer. Se a cola que vocês usam em casa ficar esbranquiçada, ficar rosada, porque tem cola cor de rosa, por incrível que pareça, então vocês troquem a cola. Ela não está boa. Presta atenção nisso. A gente passa a cola. Enquanto ela está dando uma secadinha ali, ela chega no ponto de taque, que é aquele ponto de grude. Eu vou pegar o meu desenho e vou dar uns picotes, olha, só separando um pouco algumas partes. Por que isso? Porque o meu vidro não é reto. Meu vidro é redondinho. Então eu vou precisar dar um jogo aqui com esse papel. Você vai dando só umas picotadas. É, só umas picotadas, em vaso, garrafa, tudo que for assim arredondado, gente, não tem como não ficar uma ou outra ruguinha. Tá? Isso é normal. É só tomar cuidado para não ficar muito. Olha o ponto. Se você encostar, você vai sentir. Ela grudenta. É. Ela não está molhada, ela está grudenta. É, gruda um pouquinho. Isso é o que a gente chama de ponto de taque. Esse está certo. Está no ponto certo. Isso, no ponto certinho. Aí a gente coloca aqui o guardanapo. Eu passei só num pedacinho, depois eu venho passando no resto. Pego o saquinho plástico. Ah, você sempre trabalha com saquinho. Sempre trabalho com saquinho. E venho aqui, ó. Vou do centro para fora. Eu vou passando, venho alisando. Alisando. Bem delicado. Isso, para ir retirando o ar. Não usem paninho para isso. Não usem a mão para isso. Usem um saquinho plástico, gente. E se eu usar a mão, vai rasgar? Ah, se usar pano, vai rasgar. O saquinho plástico ainda é a melhor coisa aqui. Depois a gente vem, alisa com uma espátula, quem tiver, né? Uma espátula dobradeira. E você há tantos anos já fez tanta experiência, que o plástico foi o que você achou melhor. Nossa, eu não sei nem quanto papel que eu já colei na minha vida. Né? Aqui faltou a cola. Tá? Então a gente vem aqui na folhinha, olha. Aí a gente vem colocando, fazendo o resto da colagem. Bem facinho, bem simples. Não tem muito segredo. O pessoal ainda tem medo de colar guardanapo. Não tenha medo, não. Vai com fé. Vai com fé. Acredita e manda bala. Manda bala, é. Como em tudo na vida. A gente tem que acreditar e mandar bala. Senão a gente não é nem só de casa. É, com certeza. Agora aqui, ó. Eu vou parar, nem vou terminar essa parte. Faltam uns lugarzinhos aqui. Vou mostrar para vocês a texturizada. Que a gente faz isto aqui. Amassa o guardanapo. Ah. Abre. Tá? Mas rasgou ali um botãozinho, não tem problema. Depois na hora de colar, você encaixa o botãozinho. Abre, amassa de novo. Deixa bem amassadinho. Bem amassadinho. Abre. E amassa de novo. Coisa de louco. Pô, mas de doido. A pessoa vai na aula para aprender a colar guardanapo, o professor ensina amassado. Amassar, ele cola amassado em casa. Mas é que quando você vê o efeito pronto, você nem imagina, você tem que dar o pulo do gato aí. É. Aí a gente abre aqui, passa cola. Esse a gente não precisa nem esperar o ponto de taque, viu gente? Já no amassadinho. Já no amassadinho. Já passa cola e já manda bala, porque a gente quer isso enrugadinho mesmo. Para a tampa de caixa, aquelas caixas pequenas que a turma costuma fazer para presente, de 15 por 15, 20 por 20, que o guardanapo vai inteiro, fica muito bonito isso. Muito legal. E agora, da mesma forma, você só coloca. Coloco aqui. E já vai com o plato. Venho no saquinho. E agora eu não vou alisar, porque eu não quero isso liso. Você não vai fixar. Eu venho amassando ele aqui. Depois que ele está todo colado e seco, a impressão que ele dá é que o guardanapo está todo craquelado. Fica muito bacana isso. Eu gostei, viu? Ele fica tudo texturizado mesmo. Aqui precisaria passar um pouquinho mais de cola, mas eu já quero seguir um pouquinho adiante. Depois que vocês fizeram toda essa parte de colagem, colaram isso todinho, ele está todo seco. Vocês vão vir com o mesmo pincel, com bastante cuidado, tá? E a mesma cola e vocês vêm passando por cima. Ah, passa por cima mesmo. Mas na hora de passar a cola por cima, ela vai umedecer o papel, o papel vai dar uma enrugada. Isso é natural, tá? Só que vocês, por conta disso, não fiquem assim, passando, alisando, ah, fez ruga e força o pincel. Não. Deixa secar, coloca um secador e ele estica tudo de novo. Tá. Aqui é a umidade da cola que está hidratando o papel, tá? Passa a colinha por cima de tudo, ele vai secar, vai ficar tudo bonitinho, tá? Fez isso no vaso todinho, a gente vai trabalhar com dimensional. Estou no mesmo tom do meu Betume Colors que eu manchei, o branco metálico que seria correspondente ao base Madri Pérola. Tá, você vai passar. Venho aqui, ó, eu faço qualquer desenho. Ah, são aqueles... Posso fazer caracol. Os efeitos. Posso fazer aquelas folhinhas que eu fiz ali, olha, que é um desenho bem clássico. O importante aqui é você encher todo o fundo. É como é romântico, você vai nesse estilo, é meio rococó mesmo. É, agora eu estou fazendo aqui, eu fiz uma folha aqui, eu fiz rococó aqui. Os arabescos. Mas você escolha um. Tá, é os arabescos. Não parece tudo misturado, não. Estou dando simplesmente umas ideias. Tá. Tá? Feito isso, vocês vão deixar a peça secar de um dia para o outro. Hum. Vão dar uma de mão de verniz spray brilhante ou fosco, normal. Pode passar verniz geral, pode passar verniz vitral, incolor, pode passar laca chinesa. Ou vocês podem vir com verniz com glitter. Existe o verniz fantasia, que é um verniz daquele com glitter. E existe esse daqui, que ele já vem com glitter também. Posso estar esperando? Lógico. Só um pouquinho. Oh! Pega já esse aqui pronto. Eu não coloquei o glitter antes para não atrapalhar na iluminação aqui, tá? E manda ver. Mas chacoalha bem e aplica. Rapidamente, não para no lugar, viu? Tem gente que fala, ah, mas escorreu tudo, a pessoa fica lá. Tem no telefone. E você vai virando. Responde para a vizinha que berrou do muro. Não dá. Aí não dá. Tem que vir aqui dando um susto. Eu tinha uma tia assim, ela agava a panela e ia atender a vizinha. Tá? Passou um pouquinho. Esse cheiro está todo mundo feliz aqui. Nossa Senhora, agora estou feliz. Hoje é um clima de felicidade, né? Alergia aqui. Tá? Mas não. Aí espera secar. Esse venice, ele tem um glitter bem miudinho, fica bem bacana. Nossa, ficou. Está vendo para você ver o efeito? Ah, ótimo. Quando você secar, ele pega bastante brilho. Aí com uma colinha. Nossa, ficou muito legal. Uma colinha instantânea, ó. Eu pego uma fita decorativa. Essa fita tem vários nomes, chamam de passamanaria, chamam de tudo. Eu conheço como fita decorativa. Passa um pouquinho de cola na borda do vaso. Venho e coloca a fita aqui, coloca na volta toda. Tá. Passa a manaria. Faz a colagem bonita. A turma chama de passamanaria, fita decorativa, tá? Tem vários nomes, eu acho que ninguém sabe o nome certo, né? Eu conheço como fita decorativa. Tá. Colou, está pronto. Está pronto. E o trabalho fica maravilhoso assim? O que a gente estava falando da festa, de colocar a renda em volta, você pode colocar uma renda aqui, dar um laço bonito aqui, colocar umas flores de tecido, bem nesse estilo aqui, tá? Você encontra também essas flores românticas, tudo. E está pronto para a festa. Tirou, já pode usar no dia a dia de luta. E vai chamar muita atenção, com certeza. Chamar muita atenção, muito bonito, né? Lindo, amei. Fiu? Bacana. Mas agora eu estou ansioso porque eu quero falar de uma novidade. Fica aqui comigo. Fico. Gente, eu tenho que falar de uma novidade, que é que o Marco Venturelli, ele vai inaugurar os nossos cursos do Arte que Faz. Então, gente, vocês não podem perder. É uma aula super especial do Marco Venturelli, em que ele vai ensinar a fazer a pintura em porcelana num prato e numa caneca. Olha só que lindo. Nesse estilo romântico, o estilo que está fazendo o maior sucesso. E assim, numa tarde, dá uma a seis do dia três de dezembro. Então, você vai passar uma tarde com o Marco, aprender a fazer esse estilo de pintura, nessas duas peças. E por apenas isso, que é muito legal. Você vai fazer tudo isso por só cem reais. Então, é muito, um preço muito bom, mas só tem dez vagas. São dez vagas. É cem reais com o material todo incluído, a peça incluída, o material vocês vão ter para usar lá. A peça vocês vão pintar e vão levar para casa. Vão levar para casa. Tem o cafezinho. É, olha que bom. Vai ter o café. Coffee break, chique. Isso. Então, dá uma a seis, você toma o café, aprende, tem a companhia do Marco. Eu também vou estar lá. Então, a gente também vai se conhecer. Vai ser muito bom. Vamos tirar foto. Já pensou? Vai ser uma tarde muito agradável, mas tem que correr. Então, você liga aqui para São Paulo, que é em São Paulo o curso. No 011-2276-3385, ou escreve um e-mail para cursos, arrobaartequefaz.com.br, para você se inscrever, porque são só dez, e também saber de mais detalhes do curso. Mas vai ser um curso, assim, muito bacana. É, até agradecer também, né? A Porcelana Aslu, lá de Pedreira, que está patrocinando a gente nesse nosso projeto aí, que é maravilhoso, um projeto acessível. Vai ser fantástico isso. Então, muito obrigado. Eu estou até com a camiseta deles aqui, olha. Aí, ele veio todo caracterizado. Muito obrigado por confiar no nosso trabalho aí, para a gente dar o pontapé inicial, já com apoio importante, como é o de vocês. Isso. Tá? É Lu, Porcelana Aslu. Porcelana Aslu. Tudo para buffet, decoração, é por aí. Isso. É só você entrar no site da Porcelana Aslu, que você vai saber tudo que ela tem lá para te oferecer. Então, no www.porcelanaslu.com.br. Um beijão para o pessoal da Porcelana Aslu. Obrigada, viu? Virou a nossa parceira. E aproveitando que a gente está falando em parceira, eu tenho que falar da nossa outra parceira, a editora Minuana. Quando a gente fez esse vaso lindo aqui, decorativo, e você também que se preocupa com a decoração da sua casa, quer sempre deixar a sua casa estilosa, cheia de charme, você tem que correr para a banca ou assinar a revista Make, que é muito especial da editora Minuano. Mas, se você quiser assinar mesmo a Make, você vai pagar só três parcelas de R$50,00. É muito pouco para tudo que você tem dentro da revista, que é uma revista muito caprichada. E lá, você fica antenado com tudo que tem de mais moderno no mundo da decoração. Então, assina a revista pelo site www.edminuano ou também pelo telefone 0-11-3279-8234. E aí, o legal é que você recebe, olha só, de brinde, essa linda ecobag aqui da editora Minuano. Então, vale a pena mesmo. Olha aí, caprichada. Gostou? Linda. Então, tem que assinar a revista Make, né? É uma revista excelente. Uma revista excelente, isso aí de qualidade mesmo. Então, obrigada, Marcon. Eu que agradeço. Foi muito bom. Obrigado, filha. Viu? E vamos para o curso, que o curso vai ser sucesso. Vai bombar. Né? E eu também tenho que mandar os meus beijinhos. Hoje não pode acabar o programa sem eu mandar os beijos especiais. Para a Márcia Oliveira, do Rio de Janeiro, a Sandra Silva, de Maricá, do Rio de Janeiro, e a Kelly Crespo Barbosa, de São Lourenço do Sul, do Rio Grande do Sul. Márcia, a Sandra e a Kelly, um beijo super especial. Kelly, você que falou que não viu o meu outro beijinho. Olha aqui, ó. Eu mando, sim, o beijinho, viu? Continuem lá comigo, conversando comigo, que eu amo, amo, amo falar com vocês, tá? E a gente se encontra, então, no próximo Oite Que Faz, sem falta, trazendo sempre uma novidade artesanal para você. Fiquem com Deus. Beijão. Tchau, tchau, gente. Tchau, 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 tchau.